Olá galera, boa tarde, boa tarde galera. Estou aqui de novo na nossa cidade breve grande do Araguai, cidade de zona maravilhosa, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Vim aqui de novo visitar meu amigo Foguete. E aí Foguete, como é que tá bom, meu filho? Tudo na paz? Não, só tranquilo. Aí muitas novidades, tem umas novidadeszinhas boas aí. Tá vindo de cortar carne, ó. Tá vindo de cortar carne, aqui hoje nós temos pasta, tem umas novidades boas. Tem um bebezão, ó. Aí é o suporte pra televisão, né? É isso daqui é boa, a mãe tem uma dessa aí. É boa, hein? Aí ó, coador. Você dona de casa aí, ó, que gosta de muitas coisas boas, ó, que tem de tudo. Sandalinha. Sandalinha pra criança, sandalinha pra adulto. Nós temos sandália aqui pra todos, todos os gostos. Aí ó, canivete. Canivetezinho, deve tá do carregador, aí nós temos. Bidete, balança. Balancinha aqui pra medida. Aí ó. Muito, muita novidade hoje, hein meu amigo? Aí galera, ó, dá uma olhada aí. Boa aqui aí pra nacional. Aqui é onde vocês vão encontrar só preço bom. Meia, rapaz. Só preço bom. As meia aqui, cor variada. Papelzinho aí pra quadrilha. Papelzinho aí pra quadrilha. O grande hoje tá daquele jeito. Quente, 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 mas tá bom galera. Aguadente. E aguadente. O meu nome disso aqui? Pochete de novo. Aqui é a pochete, hein? Que fala? Muito chique, hein? Aí galera, ó. Aguadente. Nossa novidade aí, ó. Papai, tu tem de tudo, hein meu amigo? É verdade. Fica pra cá, que pra cá é melhor. Hum, diga aí. Minha amiga, e aí como é que tá você aí? Tá bom, irmão. Deu tudo certo, é. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Graças a Deus. E o nosso baixinzão aí. O nosso futuro deputado, em nome de Jesus. Meu amigo, pois fica com Deus. Um bom trabalho pra vocês. Que Deus continua sempre te abençoando. Tu é um cara 100%. Deus vai sempre te dar oportunidade pra tu crescer mais e mais e mais. Na hora, obrigado. Fica com Deus, um abraço.